Se o audiovisual é o seu negócio, participe do Ação de Cinema em Gramado 2011. De 8 a 9 de agosto, realizadores, investidores e gestores públicos vão estar reunidos para discutir e negociar novas possibilidades para o setor audiovisual. Inscrições gratuitas pelo e-mail produção.org.br Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma